A ficção é a AES, que é uma das principais de vocês também. Eu queria saber qual é a tese por trás também. Essa desconfiança de que você fala, talvez ela tenha um pouco de fundamento na dívida. Sim. Então, a questão... A AES hoje é uma empresa com um nível de endividamento um pouco alto, e eu acho que isso traz um certo desconforto. Então, obviamente, isso é um risco de caldo que ninguém estava preparado. E se você olha múltiplos hoje, curiosamente, é difícil de você ver uma oportunidade ali, porque, obviamente, o lucro caiu muito nesses últimos dois anos, então você tem ali juros de dívidas, você tem... Então, o coração de uma geradora é a parte... Quer falar, Fabião? Posso falar, posso falar. A AES, assim, é uma... Acho que é bom contextualizar, né? A AES antigamente se chamava geradora e transmissora Tietê. Ela tinha uma venda garantida para a AES Eletropaulo, que era do mesmo grupo. Então, assim, a venda de energia garantida, uma grande parte dessa energia. Então, ela pagava belíssimos dividendos e, assim, ela não precisava... Modo de dizer, ela não precisava fazer muita coisa para pagar um belíssimo dividendo. Isso desde 2006, 2007, ela foi pagando generosos dividendos na casa de 20% e 30% na época, que hoje seriam muito mais ainda. Depois ela virou AES Tietê e depois ela virou AES Brasil, que é o que ela é hoje. Até porque ela já tem projetos em vários lugares do país, não faria sentido... O Bárcio fala isso, eu acho legal, bagaramba. Não faria sentido você deixar um negócio... Sei lá, AES Tietê, dá a impressão que é um negócio... Tietê 11, não é? JET ONG, exatamente. Temos alguns tempos. E antes da JET... Era JET... Era JET 3, JET 4, JET 4, JET 3, JET 3, JET 3, JET 4, JET 3, JET 3, JET 3, JET 3, JET 3. E depois passou para AES Tietê e depois AES Brasil. Eram quatro ações preferenciais, uma ordinária. Hoje você só tem ação ordinária no mercado, AES B3. Ela chamou uma capitalização a 9 e alguma coisa, 9,60, há pouco tempo atrás, para conseguir viabilizar um projeto, que eram três projetos, na verdade, que já iam entrar jogando, já iam entrar fazendo dinheiro para a empresa. E a parte muito legal nisso tudo é que o controlador entrou, o controlador participou, que é a AES Corporation. Então, assim, na medida que a gente vê isso acontecendo, a gente fala, pô, isso pode se traduzir num belíssimo investimento. Se o próprio controlador está fazendo isso, por que eu não faria? Eu acho que essa é uma premissa básica. Ele mesmo está colocando dinheiro ao chamar esse capital. E, ao mesmo tempo, se você pega um histórico maior dessa empresa, você vê que ela sempre foi uma belíssima pagadora de divinêndo. Sempre, isso sempre ocorreu. Então, assim, há da parte do investidor também um certo voto de confiança para que isso continue acontecendo em algum momento. Se ela está chamando capital e está participando, é porque ela está vendo que lá na frente ela vai conseguir gerar ainda mais valor para os seus acionistas. Então, tem gente que vai dar o voto de confiança. Essa desconfiança, acho que, de que você fala, talvez ela tenha um pouco de fundamento na dívida, né? Sim. Tem um pouco a questão... A AES hoje é uma empresa com um nível de endividamento um pouco alto e eu acho que isso traz um certo desconforto. Como o Fabião estava falando, ela evoluiu geograficamente, então ela deixou de atuar só na região sudeste, passou a ter projetos no Brasil inteiro, inclusive diversificando a matriz hídrica que era da onde ela vinha o resultado 100%. Então, toda a questão do GSF e tal, do risco hidrológico, isso impactou muito o resultado da AES no ano passado, principalmente, né? Agora, assim, é uma empresa que eu particularmente, eu tenho uma posição muito pequena nela na carteira, não aumentei recentemente, mas ela acabou de passar por uma, vamos dizer, uma reorganização de management ali também e tal, que eu acredito que possa dar uma oxigenada um pouco na companhia, no sentido de trazer uma visão um pouco mais empreendedora, talvez? O que você acha, Lu? Eu acho que é o seguinte, as geradoras passaram por um momento extremamente ingrato, né? Primeiro que você veio de um movimento extremamente difícil de você prever, ninguém preveu a pior crise dos últimos 90 anos, né? Desde que a série hídrica começou a ser calculada. Então, obviamente, isso é um risco de caldo que ninguém estava preparado naquele momento, mas todo mundo já percebeu que risco hídrico está cada vez mais frequente, é um risco cada vez menos de caldo do que se tinha no passado. Então, o mandato era claro, a gente precisa diversificar a matriz energética. E você não consegue fazer isso sem investimento. Então, você tem ali uma empresa cujo o controlador fez grandes aportes, né? Eles fizeram dois follow-ons, basicamente, né? Um a gente, eu participei, a gente participou, um a gente acabou ficando de fora. E o que determinou isso foi, basicamente, preço, né? Se o A12, talvez não tão pechincha como era antes, né? O último foi a 9,60. Foi a 9,60, exatamente. Então, desse aí a gente participou em tudo que a gente podia. Então, o case aqui é basicamente isso. Primeiro você tem essa questão da diversificação. da matriz hídrica para uma matriz muito mais diversificada, tanto geograficamente quanto, principalmente, no foco das eólicas. E isso tem um custo, né? Obviamente que isso foi feito num momento em que a taxa de juros estava subindo um pouco. Então, você está num pico de alavancagem nesse momento, que não te permite remunerar bem o acionista pessoa física. Boa parte da base, eu diria que mais de 25% da base acionária da empresa, são acionistas pessoas físicas, que, infelizmente, não têm a paciência de esperar. Então, eu acho que teve uma rotação de base acionária ali bastante grande. Então, para que eu vou ficar num papel que vai me pagar dividendo daqui dois anos? Se eu tenho uma Petro que está pagando, anunciou 4 reais aqui numa pedrada, ah, eu vou vender e eu vou comprar outra coisa. Então, a ação acabou ficando muito barata, chamou a nossa atenção de novo e a gente voltou a comprar o papel bastante forte ano passado, a gente chegou a uma posição de 5% na empresa, né? Nesse cenário. Então, você tem um cenário de um EBITDA bem forte contratado para ciclo 2025-2026, que é num cenário muito mais diversificado do que a empresa tinha há 3, 4 anos atrás. Então, é basicamente isso, assim, é uma empresa extremamente estável, com contratos de longuíssimo prazo. Ativos de qualidade. Ativos de extrema qualidade, são ativos premium. E se você olha múltiplos hoje, curiosamente, é difícil de você ver uma oportunidade ali, porque, obviamente, o lucro caiu muito nesses últimos dois anos, então, você tem ali juros de dívidas, você tem crise hídrica. Saiu da crise hídrica, o volume de água está ótimo, só que o PLD, que é o preço de liquidação das diferenças, está nas mínimas. Está super baixo. Está na mínima regulatória, tem R$69,00 a hora. Então, quer dizer, quando começar a rentabilizar, acredito eu, essa é a nossa tese, a empresa vai estar preparada ali, vai ter energia de diversas fontes para supermercado. Outra coisa também é que a parte de comercialização é extremamente importante numa geradora. Então, o coração de uma geradora é a parte comercial. Já vendo esse movimento, então, a empresa já está contratada até 2026. Então, quer dizer, ela se aproveitou, sabia que muito provavelmente o preço ia cair, então, já vendeu, já tem boa parte dessa energia gerada vendida até 2026. Então, muito desse movimento é em relação a isso, de você tentar antever o que vai acontecer e se antecipar ali comercialmente a esses movimentos. E a AES tem bastante know-how aí há muito tempo, faz isso com bastante competência. A Auren é um caso muito parecido. É um case que tem uma tese de investimento muito parecida, que também é uma posição importante na carteira do Barsi aí, que acho que não vale muito explicar porque é mais ou menos o mesmo motivo. Eu acho que tem alguns outros triggers importantes. Então, ontem saiu o resultado, se eu não me engano. Eu li hoje de manhã. teve uma operação muito importante ali, que foi a securitização dos recebíveis que ela tem do acordo que ela fez. Ah, esqueci o nome da usina agora. De Três Irmãos, né? Três Irmãos, exatamente, né? Que é a otorga da hidrelétrica. Então, ela recebeu, fez um acordo com a União pela indenização. A alavancagem despencou. A alavancagem despencou. Você transformou um fluxo que era futuro em um negócio que não é dívida, você transformou em uma securitização. Antecipou e agora a empresa está capitalizadíssima e, inclusive, preparada para participar. Não afirmou ainda que vai participar, mas o CEO, o CFO, aliás, comentou em um outro código de resultados que eles pretendiam participar, inclusive, do setor de transmissão. Então, também é outro case muito parecido, mas que está vivendo um momento um pouquinho diferente, talvez um pouquinho mais otimista nesse momento, que já está um segundo passo além da ES, que é justamente agora estar capitalizada para fazer essa diversificação. Então, acho que são dois cases bastante interessantes da carteira do Barsi que é bom ficar de olho. Para estudar, não é para sair comprando. É, porque se o Stock Pickers fosse um arado do pregão, meu amigo, a gente fazia preço. A galera já está jogando o ticker aqui. É para estudar. Qual é o ticker que eu vou comprar? Como o Barsi fala, não estou falando para você comprar. Estou falando que eu estou comprando. Muito bom. Tchau. 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 Tchau.